A teacher está de volta e agora está na hora do nosso homework, do nosso dever de casa desta semana. So, let's go! Para a nossa atividade de hoje você vai precisar de uma folha 4 ou de caderno, um lápis de escrever ou uma caneta, lápis de cor ou canetinhas coloridas. O nome da nossa atividade de hoje é... Healthy Food. Agora, tudo junto! Healthy Food, que quer dizer comida saudável. Para começar, escreva no topo da sua folha este título destacado de amarelo. Feito isso, logo abaixo deste título destacado de amarelo, copie esta frase incompleta destacada de vermelho. Agora, a teacher vai ensinar a pronúncia e também o significado destas duas palavras destacadas de vermelho. Então, bora lá! Let's go! Agora, tudo junto! Is Healthy, que quer dizer é saudável. Agora, atenção! Olhos e ouvidos bem abertos. Escolha um entre os 10 legumes trabalhados na aula de inglês desta quarta-feira. Logo após, complete esta frase destacada de vermelho com o nome em inglês do legume selecionado por você. Em seguida, logo abaixo desta frase destacada de vermelho, faça um belo e caprichado desenho ilustrando o legume que você selecionou. Finalizada esta etapa, peça ao seu responsável para gravar um vídeo seu. Comece o seu vídeo dizendo Hello! My name is... Em seguida, diga seu nome. Feito isso, diga o título da atividade. Logo após, diga o nome em inglês do legume escolhido por você. E, finalmente, diga as duas palavras destacadas de vermelho. Não se esqueça de encaminhar, juntamente com a gravação solicitada, uma fotografia nítida da atividade realizada em seu caderno. Aguardarei ansiosamente o envio do seu dever. Um beijo enorme e estalado! XOXO! Bye, bye!